Oi pessoal, hoje eu vou fazer com vocês uma base de geladinho super econômica, cremosa e que dá pra você fazer com vários sabores. Então pessoal, pra começar aqui, no liquidificador eu coloquei 2 litros de leite, tá bom? Já que a gente vai dividir aqui em 4 sabores. Então eu acrescentei 2 litros de leite. Então eu vou fazendo a medida com 2 litros de leite pra render bastante. Vou colocar uma xícara de 300 ml de açúcar. O açúcar pessoal, quando você fizer com açúcar, você experimenta pra ver se tá ao seu gosto. Vamos colocar também uma colher de sopa de emulsificante. Eu estou utilizando esse aqui, esse emustabe, mas você pode colocar o da sua preferência, tá bom? O que você encontrar aí, emulsificante pra sorvetes. Vai ficar uma base cremosa e vai render muito. Vamos colocar uma colher de sopa. Não precisa ser uma colher rasa, pode ser uma colher de sopa cheia, tá bom pessoal? E é só isso essa base. Vamos bater bem pra misturar esses ingredientes e ela vai render bastante. Aqui pessoal, eu dividi em 4. Eu coloquei 4 dela e vamos colocar agora somente os sabores. O primeiro eu vou colocar maracujá. É só colocar o pacotinho de suco e mexer bem aqui pra misturar junto com essa base. É muito simples e você pode escolher qualquer sabor aí que você quiser colocar. Se você também quiser, você pode dividir ela em duas só. Ou você pode fazer até mesmo ela toda de um sabor só. Então aqui agora eu mexi bem e vou colocar nos saquinhos na medida 5 por 24. Mas você pode colocar a medida da sua preferência. Prontinho, só levar pro congelador pessoal. E é só você escolher aí os sabores da sua preferência. É sucesso de vendas, eu espero que vocês gostem.